E a festa do peão, acontece quando? Oh, meu amigo, vamos aproveitar aí, né? Vamos aproveitar, nós estamos falando aqui em Guaíra mesmo. Exatamente. E você vai estar aí com a gente no dia 18 de maio, né? 18 a 21 de maio, nós faremos em Guaíra a terceira festa do peão do Boiadeiro. E oportunidade que nós vamos trazer aqui em Guaíra uma das melhores tropas brasileiras na atualidade do rodeio nacional, que é a companhia Tião Procópio e a do Valtinho Pereira. E nós realizaremos essa festa em pró a Sogubi, a Sociedade de Beneficiência de Guaíra. E vem shows também, não? Sem dúvida alguma. Nós traremos a Guaíra um show com Jaine, Ronaldo Viola e João Carvalho e Cleito e Kleber. Cleito e Kleber são o prato da casa, eles são filhos de Guaíra, então... É, e para nós é um orgulho muito grande recebê-los aqui em nossa cidade. Obrigado, Mar. Muae. Muae.